Certo, vamos fazer logo o primeiro teste para poupar tempo. Nenhum sinal apareceu até agora, né? Ok, segunda tentativa. Oh, espera aí! Eu não vou me submeter a fazer isso de graça! E eu também nunca disse que eu aceitaria fazer isso! Verdade, o Ixaki nunca disse isso. Viu? Escuta a Aya! Hum, certo. Você vai poder desfrutar uma comida boa no restaurante no feriado. Eu aceito! Mas já aceitou? E se... Aya, você encara primeiro e eu vou depois. Caso o efeito não possa ser alterado, ao menos o Ixaki terá boa sorte, né? Certo, vamos lá! Certo, eu vou primeiro. Uau, Aya é bem mais bonita de perto. O rosto de uma estrela é realmente encantador. Terminei! Agora é a vez do Areca. Desculpa, cara. É bem diferente do caso do Areca. Que não dá nenhum prazer em encarar. Ele deve ter pensado em algo estranho. Eu o encarei por 10 segundos. O que aconteceu? Algo vai acontecer se você ficar parado? Não sei. Oh, um anúncio do grupo da sala do Areca. Quê? Que anúncio? Deixa eu ver... Aqui diz que... O quê? O que diz aí? O professor não vem pra próxima aula. Tem assuntos urgentes a tratar isso. Mas por que ele está tão feliz com isso? Ele se esqueceu de trazer o devido de casa. E o nosso professor de matemática é o tal professor matador. Então... Eu queria saber se minha habilidade tem algum efeito em animais. Hã? Só testei em humanos até então. Mas talvez tenha algum efeito em outros seres vivos, né? Por exemplo, eu posso transmitir a boa sorte a um gato. Eu acho que não funciona. Hã? É, eu concordo. Na verdade, eu já pensei nisso antes e resolvi testar, mas não aconteceu nada. Se desse certo, a gente nem estaria conversando sobre isso agora, certo? Ah, é. Verdade. Pensei que eu poderia testar numa minhoca, uma formiga. Ah, e que é impossível mesmo, né? Agora eu entendi. Isso quer dizer que o Ishaque teve boa sorte, certo? Ou seja, a minha habilidade não surtiu efeito. Isso. E ele não teve uma sorte. Tira a mesma coisa. Parece que o intervalo acabou. Mas o Ishaque continua dançando. O Ishaque costuma ser feliz assim, Areca? É pior, na verdade. Ei, Areca. Hum? Você tem tempo depois da escola? O Ishaque costuma ser feliz assim, O Ishaque.